Agrobande, oferecimento Campos Verdes, trabalho sério e com responsabilidade ambiental. E se crede Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Olá, bom dia! Já está no ar o Agrobande com as informações do agronegócio. Bom dia e vamos aos destaques do programa de hoje. Exportações de ovos crescem mais de 380% em agosto. Teve mais crescimento, receita gerada pelas exportações de arroz. Em agosto, chegou a 100 milhões e 900 mil dólares. Tudo isso porque as exportações gerais do agronegócio também bateram um recorde em agosto com mais de 15 bilhões de dólares movimentados. Deputado federal da região defende a agricultura no estado, que é o maior produtor de peixes. Portaria altera calendário de semeadura da soja no Paraná. E mais quatro estados para a safra 2023-2024. Agronegócio gera emprego para 28,3 milhões de pessoas. Com estas e outras informações do agronegócio, o seu Agrobande já está começando. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Agrobande para aproximadamente 100 municípios de toda a região noroeste aqui do estado do Paraná. Quase 2 milhões de pessoas que estão com a gente aqui pelo canal 6.1 TV Maringá e também 15.1 região de Paranavaí. Paranavaí. Começamos o programa de hoje falando sobre as exportações de ovos que aumentaram bastante, né Amaro? Bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar mais uma vez com você aqui na TV Maringá, canal 6.1 para toda essa grande região de Maringá e 15.1 para a região de Paranavaí. E hoje, né Kleber, ao vivo aqui também direto da All Hunter, a loja que representa a moda country no Brasil. Nós vestimos All Hunter. E para começar com essa informação sobre a produção de ovos e também as exportações brasileiras, no mês de agosto, elas totalizaram sim, viu Kleber? 2 mil toneladas nesse mês de agosto. Isso é o que informou nesta semana a Associação Brasileira de Proteção Animal. A nossa primeira reportagem de hoje aqui no Agromar. O número supera pouco mais de 380% do total embarcado no mesmo período de 2022, quando foram exportadas 446 toneladas. Em receita alta, chega a 241%, com 5 milhões de dólares no oitavo mês de 2023, contra 1 milhão e 500 mil dólares no mesmo período do ano anterior. O principal destino das exportações de ovos do Brasil foi o Japão, que importou mais de 9 mil toneladas de janeiro a agosto deste ano. Seguido por Taiwan, com 5 mil toneladas importadas. O Brasil cada vez mais aumentando as suas exportações de ovos, diversificando os seus mercados. Prova disso é que neste ano abrimos alguns mercados importantes. Taiwan, por exemplo, que já está na segunda colocação entre os principais destinos da nossa proteína. que já comprou mais de 5 mil toneladas, foi um mercado aberto recentemente. O Japão, um mercado que temos desenvolvido cada vez mais e que neste ano já comprou mais de 10 mil toneladas, é o líder em contexto nos destinos das nossas exportações. Temos também o Chile, um importante parceiro vizinho aqui do Brasil, que tem comprado bons volumes do nosso país. No momento em que há oscilações no mercado interno, as exportações são um porto seguro, são algo que temos cada vez mais trabalhado como uma alternativa para os nossos produtores, para que possam efetivamente aproveitar as oportunidades propiciadas pelo mercado internacional. E ainda falando em exportações, né Kleber, teve uma outra cultura que também foi destaque no mês de agosto. E somar as exportações brasileiras de café, somaram mais de 3 milhões e meio de sacas de 60 quilos em agosto deste ano. Volume que implica um crescimento de 29% em relação ao registrado no mesmo mês de 2022. O levantamento do CPEA mostra que nas praças de Imogiana, São Paulo, Sul de Minas, Zona da Mata Mineira e Espírito Santo, ainda restam apenas pequenos volumes de café de varrição a serem recolhidos. Em Garça, no interior paulista, agentes consultados pelo CPEA estimam que os trabalhos estejam em pelo menos 90% do total. Eles também informam que esta temporada foi marcada por um elevado volume de cafés de chão, ainda em processo de recolha. No Cerrado Mineiro e no Noroeste do Paraná, as atividades estão entre 92% e 95% do total. Nesta safra, a qualidade dos grãos está ligeiramente inferior à do ciclo 22-23. Agora, as atenções se voltam ao início das floradas, que já abriram em alguns talhões, principalmente das lavouras irrigadas. E daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre exportações do agronegócio brasileiro. Vamos agora à mensagem do grupo Campos Verdes, da Síntese AgroScience, que está presente em vários estados aqui do Brasil. Seguindo pela BR-163, chegamos a Bandeirantes, na região central do Mato Grosso do Sul. E foi nesse município, com o agronegócio pujante, que a Síntese AgroScience escolheu para sediar mais uma unidade da empresa. Me chamo Evandro, sou nascido e criado no município de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul. Sou filho de produtor e hoje estou na área comercial com a parceria Síntese AgroScience. A Síntese hoje, ela te oferece um produto de qualidade, com preço acessível e te dá uma flexibilidade para trabalhar com o cliente. Iniciamos aí um trabalho com a Síntese, esse ano ainda, nessa safra de 22 e 23. Começamos aí com o produto Calda Mix. Nós estávamos com um problema de incompatibilidade na mistura, nas nossas caldas, nas aplicações, principalmente quando chegou o momento dos fungicidas. Foi um resultado excelente, melhorou muito, os nossos aplicadores sentiram uma diferença muito grande no momento que utilizou o Calda Mix para poder fazer as aplicações. Melhorou na limpeza, a própria pós-limpeza dos tanques também, a gente viu que o produto diluiu muito bem. Nós, na sequência, usamos o Domínio, numa área nossa de plantio de soja de primeiro ano. Nós tivemos uma dificuldade nessa área de primeiro ano, devido ao pouco tempo que nós tivemos para preparar essa terra. Nós utilizamos o produto e também começamos a sentir um excelente resultado nessa área, que é uma área de primeiro ano de soja. E também utilizamos, numa área de primeiro ano de soja, o Movimento, um produto que a gente recebeu orientação, que seria para o enchimento de grãos. Devido ao excesso de chuvas, nós não conseguimos fazer uma última aplicação de cloreto nessa área e precisaríamos de um produto que pudesse equiparar essa manutenção nutricional para esse final de estágio da soja, que seria esse enchimento de grãos. E usamos o Movimento da Síntese e isso fez com que o nosso resultado tivesse um patamar a alcançar. E agradecer ao pessoal da Síntese, pelo apoio que eles têm nos dado, não só em cima do produto, não só sobre questões de venda, mas também na questão de acompanhar as nossas outras áreas. Acompanhar o nosso trabalho, vir aqui junto conosco, num trabalho de amizade, de técnico também, de andar junto conosco nas nossas lavouras, acompanhar os nossos próprios colaboradores aqui dentro da nossa área. Síntese AgroSize. Cinco anos evoluindo juntos. Essa foi a mensagem da Síntese AgroSize, que completa cinco anos com muita credibilidade e também resultados para os produtores, principalmente das culturas de grão, soja, milho, trigo. Grande abraço para todo o pessoal lá da Síntese AgroSize. O calendário de semeadura divide o estado do Paraná em três regiões, Necleber. Quase duas semanas após a liberação para o plantio da soja, no Paraná, as máquinas estão a todo vapor na região oeste do Paraná. Começou o plantio da soja da safra 2023-2024 em Cascavel. Neste ano, o calendário de semeadura dividiu o estado em três partes. O mapa redistribuiu o estado em três grandes áreas, o oeste do Paraná, norte e noroeste. O plantio deverá ser obedecido até o dia 20 de dezembro e não mais 19, ganhamos um dia. E o sudoeste, por exemplo, ele pode plantar até o dia 15 de janeiro. Na cor amarela clara, o plantio só pode começar no dia 20 deste mês e segue até 18 de janeiro. No oeste e noroeste, destacados pela cor amarela escura, o cultivo foi liberado no dia 11 de setembro e segue até 20 de dezembro. Com isso, a região ficou com o menor número de dias para plantio, 100 no total. E na área em vermelho, no sudoeste, a janela de plantio começou no dia 17 de setembro e segue até 15 de janeiro. O mapa, em conjunto com a Embrapa e outros setores, eles avaliam a questão de meteorologia, a incidência climática da região, o volume de pluviometria médio dos últimos anos, a própria semente a ser plantada e também os tipos de solo. Nós temos municípios que dentro de um mesmo município, às vezes tem duas ou três datas, dependendo da variedade que o produtor vai plantar. O calendário mais curto não deve trazer prejuízos para a região, tendo em vista que os plantios de janeiro são normalmente para a produção de sementes, o que é pouco comum no oeste do Paraná. Ainda assim, os produtores questionam a restrição de prazo para o plantio. As regras não ficaram claras porque tem várias regiões do Paraná e muda o calendário e nós não conseguimos acessar esse calendário de cada região. Mesmo com o limite de prazo, o que impacta na organização do agricultor para não perder a cobertura dos seguros agrícolas, a região deve seguir na vice-liderança da produção de soja do Paraná. Nesta safra, a área plantada não deve ter aumento no oeste do Paraná. O Deral estima 1 milhão 26 mil e 400 hectares, mas projeta um aumento na produtividade de 11%. Somente nesta propriedade serão cultivados 130 quilos de sementes por alqueire e a expectativa é colher mais de 9 mil quilos. Nós antecipamos o plantio em vista dos últimos dois anos, estamos com uma perspectiva boa de plantio e quando se sai bem com o plantio, é o início. Aí o resto da cultura, ela deslancha, né? Rolando em semeadura, vamos agora à cotação com os preços das commodities no mercado. E ainda falando sobre o plantio da soja, eu recebi essas fotos que você vê agora aí, pedi para o Sidmar Nielsen colocar no ar, sobre o plantio da soja ali no município de Ivatuba, família Amor inclusive, então, já realizando o plantio, o milho realizaram aí no comecinho de setembro e segundo o que eles passaram para a gente, o milho esse ano deu muito problema com relação a preços, custo muito alto, não pagou as contas e o pessoal então está plantando esse soja mais cedo, é a soja que eles vão investir no milho na próxima safra de inverno. Porém, a maioria das áreas vão ficar com braquiária, fazer um outro tipo de trabalho para a conservação do solo, porque muitos produtores esse ano tiveram problema, o pessoal colheu bastante, mas não pagou as contas. Eu mesmo sou um exemplo, plantei trigo lá, rapaz do céu, é fumo, esse ano o trigo deu fumo. Então a gente vê as imagens aí do pessoal da família Mori ali do município de Ivatuba. Ivatuba, Floresta, Doutor Camargo, são os municípios aí onde é mais comum o pessoal fazer o plantio da soja um pouco mais cedo, já pensando em investir no milho segunda safra. Agora há pouco a gente falou sobre exportações de ovos e também de café, que foram destaques no mês de agosto deste ano, mas tem mais uma cultura que se destacou bastante, né Kleber? Bom, amor, é isso mesmo. A receita gerada com as exportações de arroz em agosto passaram dos 100 milhões de reais. O dado foi divulgado pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz. Esse foi o maior desempenho no ano até agora. Durante o mês passado, o país enviou mais de 296 mil toneladas do grão, o que representa aumento de pouco mais de 20% em relação a agosto do ano passado. Os principais destinos do arroz beneficiado brasileiro estão Estados Unidos, Gâmbia, Espanha, Holanda e Peru. O preço ao produtor segundo o índice do CPSA, o que está em cerca de 100 reais ao produtor, é um preço que nós enxergamos como um valor remuneratório, se nós formos comparar, por exemplo, com os preços pré-pandemia, em que o valor da saca de 50 quilos era de 45 reais, e de lá para cá houve realmente, além de mudanças conjunturais, mudanças estruturais, que levaram a esse patamar de preço atual. A oportunidade que a Bia Arroz vem perseguindo é de abertura do mercado chinês, que é um grande produtor de arroz também, demanda bastante arroz em função da sua população, muito grandiosa, então nós temos feito gestões junto ao Ministério da Agricultura e do Agrolar na China, situada na China, possam promover o apoio fitossanitário necessário para que a gente possa fazer exportação para aquele país. Alguns países da União Europeia também acabam facilitando o acesso do arroz brasileiro, e com relação à questão dos Estados Unidos, abre muitas portas para a América Central, onde o Brasil já tem um mercado consolidado, mas a gente acaba tendo mais oportunidade de avanço. O Agrobande vai ao intervalo, daqui a pouco você confere aqui com a gente. CNA pede ações para a produção nacional de leite e carne, por causa das quedas de preços no setor agropecuário. Deputado federal da região foca no incentivo à aquicultura no Paraná. E ainda destaque no agro, setor gera emprego para 28,3 milhões de pessoas. É no Agrobande que volta já já. Há mais de 20 anos no mercado de implementos e peças agrícolas em geral, a Campos Verdes Máquinas Agiva se destaca pelo ótimo atendimento e seriedade, sempre comprometida e caminhando ao lado do produtor rural. Hoje, a Campos Verdes Máquinas Agiva representa as principais marcas do mercado, como Plant Center, KF Plantadeiras, Tratores Agrale, ProSolos, Magno Jet, Implemaster, dentre outras. Possuímos lojas em Maringá, Engenheiro Beltrão, Nova Londrina, Santa Fé e agora em Marialva, Paraná. Campos Verdes Máquinas Agiva, caminhando sempre ao lado do homem do campo. O campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra, etífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas. Com serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra, porque o trabalho no campo não pode parar, nem por um minuto. Produtor e produtora rural, neste Plano Safra, conte com a parceria do Cicred. A gente oferece um portfólio completo de produtos e soluções para apoiar o seu crescimento. Os recursos já estão disponíveis. Para créditos, seguros e muito mais, fale com a gente e aproveite. Aqui no Cicred, o seu agronegócio rende um mundo melhor. Já estamos de volta com o seu AgroBand, vestindo sempre All Hunter. Vestindo aqui o Amaro de Oliveira e o Kleber França. E hoje, direto aqui da loja All Hunter, que fica na Teixeira Mendes, em Maringá. Vamos trazer uma informação agora, Kleber, sobre carteira assinada. Sobre o mercado formal também no agronegócio. A população ocupada no agronegócio, principalmente com carteira assinada e com o maior nível de instrução, atingiu o recorte na série histórica do país, Kleber. É isso mesmo, Amaro. O agronegócio muito forte em todo o Brasil, aqui na nossa região também. E gerou mais de 28 milhões de postos de trabalho. Muita gente que depende do agronegócio, né? Foram 28 milhões e 300 mil pessoas trabalhando em alguma atividade relacionada ao agronegócio. O que representa quase 27% de toda a população empregada no Brasil. Os crescimentos mais expressivos foram observados nos segmentos de agrosserviços e insumos. E nesses dois casos, o resultado deve refletir o desempenho também positivo da produção agrícola para dentro da porteira. Houve diminuição da população empregada na agropecuária e nas lavouras de horticultura, café e cereais. E em comparação ao segundo semestre do ano passado, a quantidade de pessoas ocupadas trabalhando com agronegócio cresceu 0,8%. O rendimento dos trabalhadores do agro cresceu pouco mais de 4% e ficou acima da média do crescimento de rendimento dos demais setores do país. Agora a mensagem da Sicreddexis. Produtor e produtora rural, neste Plano Safra, conte com a parceria do Sicredde. A gente oferece um portfólio completo de produtos e soluções para apoiar o seu crescimento. Os recursos já estão disponíveis. Para créditos, seguros e muito mais, fale com a gente e aproveite. Aqui no Sicredde, o seu agronegócio rende um mundo melhor. E aqui no programa trazemos mais uma vez o especialista, dessa vez em direito do agronegócio. Vamos à pergunta e à resposta. O Ivan de Uniflor, no Paraná, quer saber o seguinte. Fiz o seguro agrícola, mas só agora vi que as notas de retirada de insumos divergem com relação ao lote segurado. O que devo fazer, doutor Henrique Jambinski? Olá, tudo bem? Olha, um contrato de seguro, normalmente quem faz fica pensando no sinistro, fica pensando no prejuízo, fica pensando quando teve uma quebra de safra, enfim. Mas o que ele tem que lembrar é que não basta o evento prejuízo, não basta o sinistro para assegurar ao segurado que ele vai receber o valor que ele tinha protegido. A necessidade é que ele cumpra os requisitos, termos, prazos e condições do contrato de seguro. Então é sempre muito importante que o produtor rural tenha orientação sobre quais são as condições, quais são os termos e quais são os prazos que estão incluídos como pressupostos de indenização no contrato de seguro. Para você ter uma ideia, se o produtor, por determinado motivo, planta fora do tempo que está previsto dentro do contrato dele de seguro, e ele tem uma quebra de safra, ele já não vai ser indenizado, porque ele cumpriu a parte dele de plantar fora do prazo combinado. Então se você tem dentro do seu contrato de seguro uma obrigatoriedade de que as notas fiscais de insumo sejam relacionadas ao mesmo lote que está assegurado, você precisa que essas notas fiscais correspondam àquela matrícula. Isso não é complexo. Você volta na loja, você volta na distribuidora, você volta na cooperativa de onde você tirou os insumos, explica e pede para eles uma nota fiscal retificadora. É sempre muito importante que o produtor rural saiba quais são os termos, as normas, as condições e os prazos, os pressupostos da indenização. Não apenas o sinistro, mas o que ele tem que fazer, qual é a especificidade, a maneira de plantar que estará devidamente assegurada. Se ele tiver dúvida, consulta primeiro o engenheiro agrônomo que vai ler junto com ele e dizer para ele o que ele especificamente tem que fazer para que ele esteja de fato segurado. Se persistir a dúvida ou se mesmo o engenheiro não souber explicar, procura um advogado agrarista. Não tem um? Vai na UAB da sua cidade ou no seu sindicato rural, eles vão te indicar alguém. Agora tem um recado para você amigo produtor rural, você amigo agricultor. A Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária Adita aumentou a frota de caminhões e equipe devidamente treinados para agilizar o recolhimento das embalagens de defensivos agrícolas. Os nossos agricultores têm feito um ótimo trabalho, mas precisamos ficar cada dia mais atentos, principalmente com relação à tríplice lavagem das embalagens, a separação, armazenamento, a coleta e devolução. Os órgãos ambientais têm intensificado bastante as fiscalizações, inclusive visitando as propriedades rurais e as multas são pesadas, hein, Cléber? É isso mesmo, Amaro, por isso o nosso alerta aos produtores rurais, façam a tríplice lavagem corretamente, guardem as embalagens em local seguro e fechado e façam as entregas para a Adita. Assim, todo mundo sai ganhando, mas principalmente o meio ambiente e o agronegócio brasileiro, que hoje é exemplo para o mundo. E nessa semana a Adita, ela adquiriu mais um caminhão, agora são cinco veículos para fazer a coleta itinerante em quase 100 municípios aqui, a nossa região noroeste do Paraná, quase 25% do estado, 4,3 milhões de hectares agricultáveis. Essa imagem aí, essa foto que o Cidmar está colocando para a gente aí, esse novo caminhão. Grande abraço para o diretor executivo lá, o Valdir Bacarim, para a Adriana, para o Alex, para todo o pessoal lá da Adita. A CNA, Confederação Nacional da Agricultura, enviou um ofício ao Ministério da Agricultura solicitando apoio aos pecuaristas de corte e de leite brasileiros. E olha só, Amaro, a entidade pede a prorrogação de prazos de pagamento de custeio e investimento, linha de crédito, para capital de giro e também renegociação de dívidas já vencidas. O conjunto de ações inclui iniciativas como a criação de linhas emergenciais de crédito rural e a prorrogação de operações de custeio e investimento para pecuaristas prejudicados pela baixa dos preços. A CNA defende que o suporte aos pecuaristas é necessário e justificado pelas fortes quedas que vêm ocorrendo no mercado. Cinco medidas de apoio aos produtores no Ministério da Agricultura, na esperança que esse Ministério se sensibilize e que possa nos ajudar a levar essas medidas para frente. A primeira delas é uma linha emergencial de capital de giro para os pecuaristas, tanto de leite como de corte. No momento, no caso dos produtores de corte, para eles não precisarem vender os animais a preços muito baixos, essa linha de capital de giro daria fôlego para eles manterem esses animais na esperança do mercado melhorar no curto prazo. A segunda medida é o aumento do prazo de pagamento daqueles produtores que tomaram a linha de retenção de matrizes, ampliando esse prazo para 36 meses, que seria algo nesse momento que poderia aliviar um pouco aqueles produtores que têm parcelas a serem pagas. Na mesma forma, a terceira medida, a prorrogação de pagamentos para três anos. Então, todos os financiamentos que o produtor deveria pagar a partir de agora, a nossa proposta é que ele jogue isso para três anos para frente, para que ele consiga fazer um caixa ou não precisar vender animais nesse período e se descapitalizar para honrar seus compromissos. A quarta é ampliar o prazo de pagamento de linhas como gados para confinamento, compra de gado para confinamento, que é de seis, a gente quer passar para doze. No caso de compra de bezerros, que hoje são doze meses, a ideia é passar para vinte e quatro meses. E outros financiamentos, que são vinte e quatro, passar para trinta e seis. E a última medida é aqueles produtores que já estão com parcelas vencidas e não pagas, que a gente possa ter renegociações nas mesmas condições iniciais, nas mesmas taxas de juros. Em relação ao leite, a CNA relata na nota técnica que o segmento luta para se recuperar da maior queda na produção ocorrida no ano passado e vem sendo penalizado por elevadas importações de leite, que já somam 1 bilhão 420 milhões de litros de janeiro a agosto deste ano. A situação está grave no campo, os produtores de pecuária de corte estão com preço da rouba, com uma redução de 34%, quando a gente analisa setembro deste ano com setembro do ano passado, ao passo que o custo nesse período caiu apenas 11%. Na pecuária de leite, nós temos uma redução no preço do leite em 27% no período de um ano, ao passo que o custo só caiu 7%. Fora que no caso da pecuária de corte, nós temos uma elevação do abate, tivemos 9% de incremento na oferta nesse primeiro semestre, muito abate de fêmeas, refletindo a situação negativa a campo. No caso do leite, além dessas questões que eu comentei, se agrava ainda mais a questão das importações. Importações que, se comparado no mesmo período desse ano com o ano passado, nós temos quase 200% a mais em equivalentes filhos de leite internalizados no Brasil. 97% desse leite vem do Mercosul, sendo que a Argentina é um país hoje que subsidia o seu produtor de leite. Então, ela tem uma prática desleal de comércio que interfere diretamente no caso da pecuária de leite brasileira. Vamos conferir agora a mensagem da AgroSafra, parceira aqui do AgroBird. E a AgroSafra fica ali na Avenida Morangueira, número 2938, ali onde há retífica de motores. Mas ali na Pedro Taxi, tem também a outra empresa que faz parte da AgroSafra, que trabalha com injeção eletrônica, né, seu Vilmar? Isso mesmo, Cleber, o seu Amaro. A AgroSafra, com experiência no ramo de mais de 40 anos, no ramo de retífica de motores, e recuperação de cabeçotas, blocos, veria-brequins, né? Agora, resolvemos investir mais em mais um setor para ampliar nossa gama de serviços para o produtor, para o cliente, que vai trazer mais uma facilidade para o cliente, né? Seria a parte de injeção diesel e a parte de bomba injetora também. Estamos com equipamento de alta qualidade, equipamento de ponta, né? E com profissionais gabaritados aí para executar esse tipo de serviço. É isso aí, Cleber. Como o Vilmar acabou de falar, a gente está com todo o material para melhorar os nossos clientes. E você que tem um veículo a diesel, está com dúvida, está fumaciando, está gastando, seja lá um Jeep Compass, um carro utilitário, seja o Amarok, uma Hilux, um S10, ou seja um caminhão até a linha Volvo, Scania, a linha FH da Volvo. A gente está mexendo também com veículo agrícola, né? As máquinas agrícolas, trator, colhedeira, colhedora de cana. A gente está trabalhando com todo esse material, compramos máquinas para melhor atender, aparelhos para fazer diagnóstico preciso no teu veículo. E o fundamental, tratar bem nossos clientes, fazer com que eles se sintam em casa, fazer com que saiam satisfeitos, perfeito? Então, qualquer dúvida, é só estar entrando em contato com a Grossafra. A gente vai estar indo até você, prestando suporte, prestando socorro. Também com serviço de chicote, que é importante falar. Dê um defeito no chicote do teu veículo, está com a luz acendendo. A gente tem um aparelho para passar, diagnosticar esse defeito e corrigir para você. Perfeito? Em breve, a Grossafra inaugura essa nova unidade que o Sid Marnielsen está colocando as imagens para a gente. Fica ali pertinho dessa outra empresa de injeção eletrônica. Faz parte da Grossafra essa distribuidora de peças, principalmente de veículos a diesel. Em breve, então, a gente tem a inauguração daqui uns dias. E o seu Vilmar falou que vai fazer um churrasquinho, vai chamar a gente lá para tomar uma cervejinha. Beleza? Grande abraço para o Vilmar, o Juscemar, o Hugo, todo o pessoal lá da Grossafra, que é parceiro aqui do Agrobandi e também parceiro do Agronegócio. E agora tem aquele quadro em que você participa com a gente, enviando os vídeos, as fotos, os flagrantes aí do campo. É o Agrorec no ar. E bora para o Agrorec? Começamos com o pé de Jabuticaba, filmado pelo Ivan de Uniflor. Ele também mostra esse bichão aí que chocou na colheitadeira. E o que falar dos lagartos que já saíram das tocas neste ano? O Cafézal fotografado pelo Ricardo Bento. Boa tarde, meu amigo Kleber Pransa. Aqui é o meu IP branco que eu plantei, olha que coisa linda, está florido, hein? Olha que benção de Deus. Está bonito demais, moço? Amanhã vai estar mais florido ainda, amanhã eu já mando outro filmagem para você. Olha que coisa linda, meu IP branco. Meu IP florido! Aí, meu IP florido, plantei, hein? Vou plantar umas 20 IP desse aqui. É 100%, tamo junto. Firmeza. As batatas doces do Joel de Paissandu. Para encerrar a pescaria promovida com os agricultores pela Coca-Maria KWS Sementes em Presidente Epitácio. O Cafézal fotografado pela Coca-Maria KWS Sementes em Presidente Epitácio. O Cafézal fotografado pela Coca-Maria KWS Sementes. O Cafézal fotografado pela Coca-Maria KWS Sementes. Grande abraço para ele, grande abraço também para o Juscemar, para o Hugo. Quem está acompanhando sempre a gente também é o Djalma, lá da New Agro. Grande abraço para o Djalma, tá bom? Então, mande sua foto, seu vídeo e a gente mostra aqui no AgroBund. Vamos saber como fica o tempo aqui na nossa região? Agora tem a mensagem da empresa Campos Verdes Máquinas Agiva, uma empresa tradicional de referência na região de Maringá. Vou deixar um recadinho agora para você. Há mais de 20 anos no mercado de implementos e peças agrícolas em geral, a Campos Verdes Máquinas Agiva se destaca pelo ótimo atendimento e seriedade. Sempre comprometida e caminhando ao lado do produtor rural. Hoje a Campos Verdes Máquinas Agiva representa as principais marcas do mercado, como Plant Center, KF Plantadeiras, Tratores Agrale, ProSolos, Magno Jet, Implemaster, dentre outras. Possuímos lojas em Maringá, Engenheiro Beltrão, Nova Londrina, Santa Fé e agora em Marialva, Paraná. Campos Verdes Máquinas Agiva, caminhando sempre ao lado do homem do campo. E olha só agora uma notícia, uma reportagem interessante que o Amaro de Oliveira traz para a gente. Ele e o Sidmar Nielsen gravaram com o deputado federal, o Luiz Nishimori, que falou aqui sobre um projeto de sua autoria que incentiva a produção de peixes aqui no estado do Paraná. Toda semana estou em Brasília defendendo o setor do agronegócio, setor da agricultura, pecuária, que é muito importante. Agora eu sou o presidente da pesca, da agricultura, que eu quero dedicar de falar um pouquinho. Agricultura, não tenha dúvida, é um setor muito importante do nosso Brasil, que fatura um terço do PIB nacional e também emprega um terço, 37% dos empregos formais e informais e ajuda com certeza no saldo do balanço comercial e coloca a comida na mesa. Então temos que defender esse setor que é muito importante para o Brasil. Sempre, toda semana, estamos aqui na FPA e tanto na Comissão da Agricultura defendendo esse setor que, no momento, está com muita dificuldade. Primeiro nós tivemos uns dois a três anos de seca na safra de verão e também tivemos uma geada na safra de inverno. Agora que nós conseguimos colher, não tem preço. Soja custa R$ 127,00 hoje, na verdade estava R$ 170,00. A cultura de trigo que nós estamos incentivando, que a trigo nós conseguimos, mais ou menos consumimos aqui no Brasil, aproximadamente 12 milhões de toneladas. E acredito que esse ano chegamos a 10 milhões de toneladas, quase chegando alto o suficiente para cobrir esse consumo muito grande de trigo, farinha de trigo, de outras coisas, mas o preço mínimo do trigo é R$ 85,00. Hoje, no mercado está R$ 45,00, R$ 42,00. Então, não tem como os agricultores praticarem, plantarem dessa maneira, porque cada vez que plantam, lógico que ele leva muitos prejuízos aí. No caso, seria milho, a mesma coisa. Então, estamos muito preocupados, estamos fazendo de tudo para que, pelo menos, o setor agrícola não perca quando ele planta e colhe e tenha um pouquinho de lucro. Outra coisa que eu estou fazendo é a pesca da aquicultura. É um setor fantástico, um setor que vai crescer mais aqui no Brasil. Inclusive, o Brasil ainda não participa do setor da pesca. Nós chamamos de pescado, fiche, que é dentro da proteína animais. O maior faturamento mundial é o peixe. 42% do faturamento é em cima do peixe. Depois, vem a carne suíno, 19%. E carne bovina, ainda 18%. E o frango é apenas 11%. E o Brasil não participa deste grande mercado do peixe. Nós temos aqui, no sul do Brasil, uma criação de tirápia que é fantástica. Inclusive, na semana que vem estarei, no oeste do Paraná, visitando duas cooperativas que realmente investiram pesadamente na criação de peixe, que é o Cevale e o Copacol. E na terça-feira nós teremos também o maior evento do Expo Fiche, que é o Expo Peixe Pescados, que eu estou participando, incentivando esse setor que pode crescer muito, igual a nossa agricultura, que era 50 anos atrás, o peixe e o pescado podem crescer. Então, estou fazendo de tudo. Já entrei com vários projetos, como isenção de pis e confins para a ração, para o peixe, que não tem hoje. E também colocar os peixes na comida, na merenda escolar é importante. E vários outros projetos que nós estamos trabalhando. Kleber França já foi publicada, nessa semana passada, a portaria com alteração, então, no calendário de semeadura da soja, safra 2023-2024, no estado do Paraná. A Bahia, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina também tem novo calendário. Para a Bahia, o novo período vai de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2023. Neste caso, o calendário foi reduzido de 100 para 92 dias, em atendimento à solicitação do órgão estadual de defesa sanitária vegetal. Em Rondônia, também foi atendida a solicitação do órgão, no sentido de estabelecer um período único de 100 dias para o estado como um todo, ao invés de períodos diferenciados para duas diferentes regiões, como estabelecido anteriormente. O novo período vai de 11 de setembro a 20 de dezembro de 2023. Já para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foram consideradas as solicitações dos órgãos estaduais de defesa sanitária vegetal e demais razões técnicas relativas à necessidade do aumento dos períodos antes estabelecidos. A medida se vale em função de características geoclimáticas e arranjos produtivos em algumas regiões específicas, principalmente para os casos em que a soja é cultivada como segunda safra. Desta forma, ao invés de um período único para cada estado, foram estabelecidos calendários diferenciados para regiões no âmbito de cada um desses estados. Tem sempre duas resoluções. Foi a resolução 820 que traz o vazio sanitário. 90 dias. E nós pedimos, inclusive, a antecipação de 10 dias e fomos atendidos. Ele começa em 3 de julho e vai até dia 30 de setembro. Aí abre-se, então, o calendário de plantio, que vê a redução 840, e fomos surpreendidos pela redução significativa de 140 dias, que foi ano passado, para 100 dias. 100 dias traduz a data de 1º de outubro até 8 de janeiro. Aí, realmente, houve uma repercussão muito grande. Nós unimos as entidades técnicas e políticas do Estado, porque não traduz a realidade e prática de plantio de soja e milho. Quer dizer que aqui é diferente do resto do Brasil. A região sul toda, né? Aqui se planta primeiro a safra de milho e depois a safrinha de soja. E essa safra de milho, em virtude dos problemas de geada, ela normalmente é plantada em final de agosto e primeira quinzena de setembro. Obviamente, a colheta desse milho vai se traduzir lá na época de segunda quinzena de janeiro e até início de fevereiro. Então, como 8 de janeiro limite, obviamente, prejudicaria todas as áreas de safra irrigada ou sequeira de milho no Estado do Rio Grande do Sul, que normalmente, costumeiramente e culturalmente, é feita duas safras. A safrinha de soja e a pós-safra de milho. Nunca soja em cima de soja, que isso tecnicamente não é recomendado. Esse é o Agroband. Vamos ficando por aqui hoje, diretamente aqui da sede da Alhunter em Maringá, empresa também que patrocina o Agroband. Paz, e não é porque o pessoal patrocina a gente não, mas é roupa material de qualidade, hein? Então, grande abraço para todo o pessoal da família Tortola, que também faz parte aqui da Alhunter, a Helena. Grande abraço, então, para os colaboradores. E a gente vai ficando por aqui, né, Amaro? Hoje o programa teve bastante coisa e a gente volta no próximo final de semana com mais informações, com mais Agroband aqui pela TV Maringá. Canal 6.1 para Maringá, 15.1 para a região de Paranavaí. Fiquem todos com Deus. Vou ficando por aqui. Aqui uns dias vamos começar a plantar soja, né? A região nossa é um pouquinho atrasada. Mas, se Deus quiser, vai dar uma safra boa, igual o ano passado. Tchau, tchau. E você, quer falar com o Agroband? Quer sugerir alguma pauta? Quer participar também como parceiro aqui do nosso programa? É só você enviar uma mensagem, um recado para o WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela. É o 99728-3270. Vou repetir aqui, ó. 99728-3270. Envie aqui uma sugestão de reportagem. Participe do Agroband. Seja um parceiro também com a gente aqui no Agroband, que já está com mais de seis anos no ar. sempre transmitindo aqui pela TV Maringá, canal 6.1 para a região de Maringá e 15.1 para a região de Paranavaí. São mais de 100 municípios, fora as nossas redes sociais. TV Maringá oficial e Agroband oficial no YouTube. Participe, seja um parceiro, colabore com a gente também. Esteja com a gente aqui no Agroband. Kleber, vou despedindo aqui também. Um abraço a você, um abraço ao Sid Marneelsen, a todos os nossos amigos telespectadores. Hoje a gente apresentou o programa direto aqui da Alhunter de Maringá, da Avenida Teixeira Mendes. Próximo programa tem mais informações do agronegócio para você. Tchau, tchau.